Alô amigos do blog ComputerLabInfo Hoje nós vamos fazer um tutorial mostrando como instalar o Aldacit 2.2.1 mais plugins e complementos Então já está aqui no nosso blog ComputerLabInfo Nesse post aqui Então, existem aqui dois links nesse post que é o necessário para a gente instalar esse programa com sucesso Esse aqui é a página oficial do Aldacit 2.2.1 Recentemente atualizado 6 de dezembro de 2017 E um outro link vai para o nosso Google Drive Onde eu coloquei o programa e os complementos aqui os plugins E os complementos necessários para conversão em arquivos em MP3, etc Aqui programas instalados Depois de instalação, de instalado o Aldacit e os complementos Lá no painel de controle em instalar e desinstalar programas A gente vai achar esses quatro programas aqui instalados Eu vou aqui agora no nosso computador Aqui na pasta Google Drive Programas, Aldacit E eles estão aqui Eu vou para a minha pasta Downloads Onde eu tenho eles aqui Esses programas E eu vou executar eles Eu vou executar então Para a gente fazer a instalação Esses programas foram baixados aqui Da página oficial do Aldacit Até achar Esses complementos E ainda está em inglês aqui Fica um pouquinho difícil Então para facilitar Eu já baixei todos eles E aí a gente vai sair rodando O Aldacit Completinho Então vamos executar aqui Primeiro executamos aqui o Aldacit Win 2.2.1 Que é o aplicativo Vamos executar Vamos executar esse programa Aldacit Win em português Só aí em avançar Esse aqui porque eu já tinha instalado ele antes Eu desinstalei para fazer o tutorial Eu dou o sim E criar o índice na área de trabalho E vou instalar Eu não vou executar ele É, ele está abrindo aqui Nós vamos Só ok aqui Eu vou fechar Agora no momento não interessa Eu vou para o Eu vou para o Para o FF Uma variedade grande de plugins Para a gente editar O Alde Vamos aqui para o Leme 3.993 Isso aqui é para Os arquivos serem Convertidos em MP3 Depois de editados Certo? Então instalamos todos eles aqui Vamos lá em arquivos de programas Para o painel de controle Verificar se nós estamos com os quatro programas instalados aqui Sem problemas Programas de recursos Ali estão FFMPEG Lame Landspa E Waldo City Tudo instalado Agora nós vamos Fechar aqui Esse aqui é o nosso Google Drive De onde é possível Para vocês baixarem Vou aqui para a área de trabalho Vamos procurar aqui O Waldo City Está aqui Atualizar Aqui Botei aqui E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto